Música Hoje é o dia mais especial que estamos aqui diante de todos, amigos, parentes, para que concretize o nosso amor. Só nós sabemos tudo o que a gente passou junto, desde a venda de sanduíche até abrir a nossa academia. As alegrias, dores, perdas, sofrimentos, lutas e vitórias. Mas com tudo isso, Deus estava sempre do nosso lado, sendo o nosso alicerce. Que Ele seja o mais presente possível, tanto na nossa vida, tanto na nossa casa. Prometo a você te fazer a esposa mais feliz desse mundo, pois sua felicidade e segurança está sob meus cuidados. Prometo não deixar ninguém interferir no nosso casamento. Prometo não deixar ninguém falar mal ou destratar você, independente de onde seja, trabalho, família ou qualquer lugar que você esteja. E para finalizar, prometo estar sempre do seu lado, te apoiando, te ajudando, sempre te colocando para cima, porque você é o presente que Deus colocou na minha vida. Eu te amo. E para finalizar, prometo estar sempre do seu lado, te amo. Eu lembro como hoje, da primeira vez que eu te vi. Eu lembro da sensação de ver o seu sorriso. Lembro de comentar com a minha amiga Paloma, de como o seu sorriso é bonito. Lembro que nossa história era nós contra o mundo. Afinal, ninguém imaginaria que daria certo, nem nós mesmos, não é? Sabe aquela adrenalina que enche o coração quando você encontra a pessoa certa? Quando o companheirismo, simpatia, o abraço, o tudo vai ficar bem, se torna importante demais para você e você não pode mais ficar sem no dia a dia. E foi assim que eu olho dentro dos seus olhos e tenho a certeza que eu te amo. Porque no pouco tivemos fé em um Deus que nos acolheu e nos amou muito. No pouco, na dor, na dificuldade, vencemos. E uma coisa, meu amor, eu creio, Deus vai continuar nos honrando. Eu te amo. Amo cada detalhe, cada abraço, cada beijo. Amo você por inteiro. E agora nós começamos com os nossos felizes para sempre. Amo cada detalhe, cada abraço, cada abraço, cada abraço, cada abraço, cada abraço. Amo cada detalhe, cada abraço, cada abraço, cada abraço. Amo cada detalhe, cada abraço, 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 cada abraço E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Aqui está seu jardim para você cultivar, esse jardim que Deus te deu para você cultivar e guardar. Amém. 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 Amém.